Nessa quarta-feira, 22 de fevereiro, quarta-feira de cinza, o programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua vida, na tua história e no teu coração. Nesse dia também celebramos Nossa Senhora da Primavera aqui na nossa comunidade. Todo dia 22 nós celebramos Nossa Senhora da Primavera, mas o dia dela, a festa é no dia 22 para o dia 23 de setembro. E nós já agradecemos o Senhor por essa nova primavera que estamos vivendo. Não é que nós vamos viver, nós já estamos vivendo, nós já estamos dentro de uma nova primavera. Abraçando você que está em casa, você que está trabalhando, você que me acompanha por essa emissora que transmite o nosso programa, Deus abençoe. Eu falo essa emissora porque são 400 emissoras transmitindo o nosso programa nessa quarta-feira. Então, infelizmente, não dá para dizer o nome de todas elas, mas se sinta abraçado, renovado. Que Deus abençoe você e conte com as minhas orações. Eu te convido a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor nessa quarta-feira, por tudo que Ele está realizando na minha e na tua vida. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, eu te louvo. Senhor Jesus Cristo, eu te bendigo. Senhor Jesus Cristo, eu te rendo graça, porque eu sei que nessa quarta-feira, você renova a minha vida, a minha história, a minha situação espiritual, emocional. Eu sei que pela vossa graça tudo é possível e eu te bendigo. Eu te louvo. Eu te rendo graça. Eu te bendigo por mais uma semana, aliás, um tempo da quaresma na minha vida. Por mais uma quarta-feira de cinza, eu quero te louvar. Porque muitos não estão aqui, mas eu estou. Eu estou para te glorificar. Eu estou para fazer penitença. Eu estou para te adorar por aqueles que não te adoram. Eu estou aqui para viver por aqueles que não vivem mais a fé, a esperança e a confiança em ti. Então eu quero te louvar por isso. Porque pelo menos eu estou firme na tua palavra. Diga isso para Jesus Cristo. Senhor, pelo menos eu, na minha casa e no meu trabalho, Eu estou firme na tua promessa e na vossa palavra. E eu te louvo por isso. Eu te engrandeço pela minha esperança. Eu te engrandeço pela fé, pela alegria, pela confiança. E eu te louvo. Eu te glorifico. Eu te bendigo porque contigo tudo é possível. Meu Salvador e meu Redentor, Que a força poderosa do teu nome habite na nossa vida. Esteja comigo, agora e sempre. Que eu possa viver na tua palavra. Que eu possa viver na tua presença. Que eu possa viver na fé e na esperança. Que eu possa ter um tempo de corezma renovado, transformador. Senhor Jesus Cristo, Que eu possa te acompanhar também nas dores. Que eu possa estar contigo no Jardim das Oliveiras. Que eu possa estar contigo no Caminho do Calvário. Meu Senhor e meu Deus, Eu quero te acompanhar também nas vossas dores. E nesse tempo da corezma, Já receba o nosso jejum. Já receba o nosso sacrifício. Já receba as nossas penitenças. Já receba, Senhor, O nosso sacrifício. Nesse tempo da corezma, Nós vamos nos entregar ao Senhor. Nós vamos estar com o Senhor. Nós vamos meditar todos os dias na palavra do Senhor. Nós vamos caminhar com o Senhor. E eu louvo o Senhor por isso. Eu bendigo o Senhor por isso. Porque nesse tempo de graça, Nós vamos estar com Jesus Cristo. Caminhar com Jesus Cristo. E bendizer Jesus Cristo em todos os minutos. Em todos os segundos. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus que caminha no nosso meio. Ele diz, não tema. Não tema porque eu estou contigo. Então agradeça ao Senhor Porque Ele está contigo nessa quarta-feira. Agradeça a você que está tendo a oportunidade De me ouvir nessa quarta-feira. Você que pulou o carnaval. Você que gastou os seus bens no carnaval. Você que está no vazio imenso. Então é hora de você dizer para o Senhor Eu estou aqui. E eu também preciso da tua luz. Eu também preciso da vossa graça. Eu também preciso de ti. Eu também preciso ser renovado, ser conduzido, ser transformado. Eu preciso do teu amor eterno. Eu preciso do vosso amor infinito. Eu preciso que habite na minha vida agora e sempre. Eu preciso que esteja comigo. Meu Redentor e meu Salvador. Porque eu creio. Porque eu sei que o Senhor me renova. Que o Senhor me transforma. Que o Senhor me dá luz. Que o Senhor me dá graça. Que o Senhor me dá força. Que o Senhor me dá esperança. Que a ação poderosa do teu Espírito esteja nos transformando. Que a ação poderosa do teu Espírito esteja nos curando. Que a ação poderosa do teu Espírito, nessa quarta-feira, esteja nos renovando. Eu quero te louvar pela missa que hei de celebrar. Celebrarei missa de libertação com a distribuição da cinza. Nesse dia. Daqui um pouco. Às 19 horas. Seja bem-vindo porque vamos fazer um grande louvor ao Senhor por isso. E eu quero te louvar por essa missa. Quero te louvar, Senhor, pela cinza. Eu quero te louvar porque a cinza nos lembra. Que nós somos pó. Tu és pó e sob o pó voltarás. Você que viveu o Evangelho. Você que está vivendo o Evangelho de hoje. Você está entendendo o que eu estou falando. Louvado seja Deus pela palavra. Louvado seja Deus pelo Evangelho. Louvado seja Deus pela vida. Louvado seja Deus pela confiança. Louvado seja Deus pela esperança. Louvado seja Deus porque nessa quarta-feira nós seremos abençoados. A primeira leitura desse dia. Tirada da profecia de Joel. Ele diz. Agora diz o Senhor. Voltai para mim com todo o vosso coração. Com jejum e lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as veste. Voltai para o Senhor vosso Deus. Ele que é bendigno e compassivo. Paciente e cheio de misericórdia. Inclinado a perdoar o castigo. Queridos irmãos e irmãs. Nessa quarta-feira de cinza depois do carnaval de 2023. Você que pulou o carnaval. Você que pecou. Você que se lascou-se nesse carnaval. A palavra de Deus te diz hoje por misericórdia. É exatamente por misericórdia. Voltai para o Senhor. Volta para o Senhor. Mesmo no pecado. Mesmo na situação de sujeira. Mesmo nessa situação. Volta para o Senhor. E volta para o Senhor com todo o vosso coração. Faz jejum com lágrimas e gemido. Porque você precisa. Não é Deus que precisa. É você que precisa. Você que precisa fazer as paz com Deus. Você que precisa buscar o Senhor. Não é Deus que precisa de você não. Porque Deus te ama. Ele te adula. Mas Deus não precisa de mim e de você para nada não. Nós é que precisamos de Deus. Você pode dizer. Mas eu sou ateu. Eu não acredito. Eu vivo a minha vida. A vida é minha. Nada, nada. A vida não é sua. Você não tem nada. Você só tem ignorância. Você não tem nada. Sua vida é de Deus. Na hora que Ele quiser. Ele chama a tua alma. E pronto. E esse teu corpo. E prodece. Se desmancha. E acaba. E daqui um mês. Dois meses. Três anos. Ninguém sabe nem o seu nome. Ninguém vai saber nem o seu nome, amado. Se você for casado. Sua mulher vai arrumar outro. Teus filhos. Vão te esquecer. Vão seguir a vida deles. E você vai estar onde? Não vou estar em lugar nenhum. Vou estar no cemitério. Seria maravilhoso se fosse assim. Seria bom demais se você não tivesse uma alma. Mas o problema é que tu és eterno. Tu és eterno. Tu vai viver eternamente. Deus te deu uma alma. E a palavra diz. Rasgai o coração e não as verte. E voltai para o Senhor, vosso Deus. Volta enquanto é tempo. Volta, amado. Volta porque se você chegar até o fim desse caminho, não tem volta mais. Você não dá mais conta de voltar. Você pode voltar hoje. Hoje ainda tem salvação para você. Mesmo você que está perdido. Você que vive perdido. Hoje você pode voltar para o Senhor. O dia era o dia 12 de junho de 83. Eu, com 21 anos de idade, vindo da seca do Ceará, mas eu estava totalmente perdido nas ruas de Taguatim. Eu vivia no pecado. Eu vivia na escuridão. Eu vivia afastado. Mas nesse dia, na hora da misericórdia, eu voltei para o Senhor. O Senhor falou e o Senhor me chamou. Imediatamente eu larguei tudo. E eu quero te dizer hoje. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Esse ano faz 40 anos. Eu nunca me desviei nem para a direita e nem para a esquerda. Não teve um dia, nesses 40 anos, que eu não tivesse rasgado o coração diante de Deus. Muitas vezes com lágrimas e gemido. Eu busquei o Senhor. E, aliás, eu sou chamado a buscar o Senhor todos os dias. Porque São Paulo diz que está em pé, cuidado para não cair. Então isso não cessa. É preciso rasgar o coração diante do Senhor. E nessa quarta-feira de cinza, nós temos essa palavra do profeta Joel, que diz, Volta para o Senhor. Busca o Senhor. Procura o Senhor. Quem sabe Ele se volta para vós. E vos perdoa. E deixa atrás de si a bênção, a opração, a libação. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é misericordioso. Com 21 anos de idade, a minha vida era um fracasso só. Analfabeto, viciado, dependente. Uma promessa miserável. E no mundo da violência. E eu deixei o Senhor me mudar. E eu deixei o Senhor me abençoar. E graças a Deus, graças a Deus, eu sou um abençoado. Eu sou um abençoado em tudo. Em tudo, eu sou um abençoado. Porque eu rasguei o meu coração diante daquele que podia me dar a salvação. Depois que eu conheci Jesus Cristo, nunca mais eu chorei nos pés de homem nenhum. De mulher nenhuma. Pelo contrário. Eu mando todos eles chorar nos pés de Jesus Cristo. Que é quem pode dar vida. Quem pode dar vida. Eu não posso dar vida a ninguém. Eu estou te mandando ir a Jesus Cristo. Não venha a mim, não. Nem procure. Procure Jesus Cristo. O Senhor da vida. Redentor da vida. Aquele que pode. E a palavra diz. Tocai a trombeta em Sião. Prescrevei jejum sagrado. E convocai a assembleia. Congregai o povo. Realizai cerimônia de culto. Reuni as nação. Reuni os anciões. E criancinhas e latente. Esposa saia do seu leito. E todo se proste diante de Deus. E todo procure o Senhor. O Senhor é digno. Perdoa. Perdoa, Senhor, o teu povo. Não deixe que essa tua herança sofra infâmia. E que as nações sejam dominadas. Procura o Senhor. Procura o Senhor. Porque se haveria de dizer entre os povos. Onde está o Deus deles? Está no meio de vós. O nosso Deus está batendo na tua porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei. Se você não está abrindo. Se você não está deixando Deus entrar. O problema é seu. Porque Deus está te chamando. Deus está fazendo. O problema é seu. E não de Deus. Senhor, te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti. E te dê a paz. Que o Senhor te abençoe. Com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus. Caminha com Jesus Cristo. E até amanhã, se Deus quiser.